Nove horas e trinta minutos desta quarta-feira, eu estou aqui na perimetral Tancredo de Almeida Neves, cruzamento com a rua Engenheiro Mércia, acompanhando esse gravíssimo acidente registrado aqui na manhã desta quarta-feira. Segundo as informações, colhe o local, esse RUEW Virtus, com placas de Naviraí, estava na perimetral Tancredo de Almeida Neves, sentido Goiô-Ere, Apeabiru, e essa caminhoneta estava na rua Engenheiro Mércia, descendo para o conjunto Cidade Nova. Segundo as informações que nós escolhemos no local, esse RUEW Virtus acabou cruzando o semáforo na cor vermelha, acabou furando o sinal e colidindo com a caminhoneta que estava descendo. Com o impacto, a caminhoneta veio arrastando e acabou colidindo com o motociclista que estava parado na perimetral, sentido Peabiru, a Goiô-Ere. Com a batida, nós podemos perceber que ele sofreu alguns ferimentos. A equipe do corpo de bombeiros está no local, realizando os primeiros atendimentos. Nós podemos perceber que ele está com alguns ferimentos na perna direita, mas felizmente nada grave. A equipe do corpo de bombeiros está no local, fazendo os primeiros atendimentos, e irá encaminhar ele ao hospital pronto-socorro. Fomos acionados para uma colisão envolvendo dois veículos e uma moto, resultando em ferimentos no condutor da motocicleta. Sargento, nós podemos perceber que a cinemática do acidente foi uma cinemática bastante grave, envolveu três veículos. Por sorte, não teve mais feridos. Isso, por destratar da perimetral, que é uma extensão da BR, da BR-317, os veículos desenvolvem alta velocidade. Então, um dos condutores não percebeu o semáforo que estava fechado, acabou acertando um segundo veículo, que, na sequência, acertou o motoqueiro que estava parado, vindo a causar lesões no membro inferior esquerdo do motoqueiro. Sargento, no sábado já aconteceu um acidente grave na perimetral também, um dos motoristas acabou invadindo, furando o semáforo vermelho. Acabou hoje, mesmo a situação, vale sempre salientar a atenção dos motoristas, respeitar as leis de trânsito. Exatamente. O que tem acontecido ali, que a gente tem percebido, é que, pelo fato de ser uma extensão da BR, grandes motoristas, geralmente, que não é do município, eles não acabam percebendo a situação do semáforo, mesmo não tendo o cuidado necessário ao trafegar ali. A orientação é que a pessoa preste atenção na sinalização, que mantenha, que se respeite o limite de velocidade, e, principalmente, a sinalização básica de trânsito, que é o sinal vermelho.